Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim mostrar como ficou aquele tapetinho que eu fiz a base e deixei aí o passo a passo pra vocês. Eu finalizei ele, concluí toda a peça, ó, certinho? E vou mostrar todos os detalhes, vou falar os materiais, vou falar o tamanho, vou medir com vocês o tamanho que ele ficou, que ainda não medi. Vou falar os pontos que eu usei também pra fazer essa peça. Esse aqui é o nosso tapete luxo tulipas, ó, que lindeza que ficou, eu amei o resultado. Vamos lá então? Prontinho, voltei, olha só, vou mostrar os detalhes aqui pra vocês. Olhem as tulipas, ó, que lindeza que ficaram. Olha ele por completo, vou afastar aqui a câmera pra vocês verem ele bem detalhado. Olha só. O passo a passo eu fiz aqui dessa parte central dele, ó, fiz até certo ponto aí. Aí, eu usei as rosetas abertas aqui, ó, já tenho o passo a passo aí nos meus vídeos. Fica a pérolazinha ali no meio, ó, que lindeza. Que fofo que fica. Daí, aqui, eu fiz, ó, com uma, duas, três carreiras, entre uma e outra, entre um e outro, né, motivo. Ó. Aí, eu segui com, depois eu fiz seis carreirinhas aqui, ó. Fiz as folhas, como se fosse folhas isso aqui, né? Isso aqui são pontinhos V, ó. Um ponto alto, três correntes, duas correntes e no mesmo pontinho, outro ponto alto. Certinho? Olha só. Depois, esse aqui é o verde gramado, é o 9536, é barroco. É o número seis, certo? Agora, pra fazer as tulipas, ó, eu usei o Roma, o Euro Roma número seis, bege. Pra combinar aqui com essas flores no centro, certo? A quantidade de tulipas, pessoal, eu fiquei com 75 tulipas, ó. Certinho? Aí, as tulipas, eu fiz, são cinco pontos altos. Aí, fecha, ó, fecha aqui, certinho. Aí, faz três correntinhas e vai seguindo. Eu não fiz diferente aqui na parte do aumento, ó. Eu segui todo o tapete com três correntinhas, certinho? Como ele tava meio folgadinho, então, deu super certo. Depois, eu vim com o natural, fiz, ó, em cada intervalinho de três correntes, eu fiz quatro pontos altos. Sem corrente, ó, quatro pontos altos em cada um. Quatro, mesma coisa aqui, eu não, nos cantos, ó, onde é o arredondamento aqui, onde é o aumento, eu não fiz diferente, ó. Como o meu tava um ponto bem bom, ó, não apertei muito, então, ficou quatro também. Depois, pra fazer esse bico, bico russo, ó, que lindo, certo? Eu fiz quatro correntinhas, ó, e aqui, ó, quatro correntes, que é a alcinha. Prendi com ponto baixo na quarta correntinha, ó. Quatro correntinhas e pulei um, dois, três, prendi na quarta. Quatro correntinhas, pula um, dois, três, prendi na quarta. Certinho? Depois, próximo passo, fiz oito pontos altos, ó, fiz oito pontos altos, em uma, deixa eu afastar, ó, oito pontos altos aqui. Prendi em uma alcinha com ponto baixo, aí, ó, fiz três correntes, prendi na próxima com ponto baixo e trabalhei novamente oito pontos altos. E, por último, fiz aqui, ó, pontinho, pegando pela parte de trás e faz um picô. Ó, pega na parte de trás, ó, tá? Entre um e o outro, pega na parte de trás, faz um picô. Na parte central aqui, eu fiz esse aqui com seis correntinhas, porque ele ficou bem destacado, ó. Certinho? Eu amei esse tapetinho, fui pegando um pedacinho de um, de outro e de outro e transformei nessa linda peça. Certo? A medida dele, eu vou, eu já medi aqui, da agora, né? Ficou oitenta e cinco de comprimento por quarenta e quatro de largura, certo? Oitenta e cinco de comprimento por quarenta e quatro de largura. Eu falei no vídeo passado que seria uma passadeira, mas não, é um tapetinho. Certo? Tapetinho até maravilhoso pra colocar no banheiro, na porta, onde você desejar. Pode fazer joguinho também de cozinha. Essa aqui pode ser a peça da geladeira ou do fogão, depois faz um maior pra pia. E, se quiser fazer passadeira também, de um metro e vinte, um metro e quarenta, um metro e cinquenta só, aumentar o tamanho dele aqui, ó. Pode fazer com seis flores ou cinco, depende do ponto de cada uma, ok? Então, este é o vídeo. O início tá ali, vou deixar na tela final dele, certo? Vou deixar também na tela final esta roseta aberta aqui, ó. Que linda que fica. Ó, dá um charme todo especial. A pérola que eu usei é a pérola número oito. Ó, que linda. Tá? E este aqui é barroco multicolor. São aquele que é, é aquele cloridinho com três tons de, de cor. Ó. Certo, hein? Então, façam aí. Eu não fiz o passo a passo da segunda parte, porque eu ando numa correria, mas como eu já tinha feito da primeira, aí ficaria sem graça e eu parti pra outro tapete, né? Então, eu resolvi trazer, mostrando todos os detalhes, que dá até pra vocês acompanharem. Certinho? Então, é isso. Eu usei aqui o fio natural ou cru, barbante número seis. Aqui o 9536, o verde gramado. Aqui o bege número seis também, ouro roma. E aqui nessas folhinhas eu usei o duna, pessoal. Olha a diferença do duna pra esse aqui, tá? Esse aqui é meio opaco. Esse aqui já tem um alto brilho, ó. O duna. E é o número quatro. Certinho? Então, é este o vídeo. Espero que gostem. Deixe comentários aí. Curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. Fiquem todos com Deus. E nós já estamos chegando aí a 15 mil inscritos. Foi rápido, viu? Eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte deste canal. E que interagem também nos vídeos. Venham aí, deixem seu comentário, deixem seu like. Eu mando vídeo, a pessoa já vem, já chega, já interage. É muito gostoso isso. Quero deixar um forte abraço pra vocês. Deus abençoe. Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.